Se eu pudesse deixar qualquer pessoa do mundo se conectar ao meu cérebro, é como se toda a humanidade tivesse adquirido o meu conhecimento. Além disso, se a população mundial passar a atualizar o Punk Records, isso criaria um mar de informação que transcenderia o que meu cérebro conseguiria fazer sozinho. E é a primeira vez em One Piece que temos o conceito de internet. Sim, Vegapunk quer criar a internet e deixar o conhecimento à disposição de todas as pessoas do mundo. E esse foi o capítulo que, além desse conceito de internet do Vegapunk, tiveram várias outras informações extremamente interessantes. A começar pela revelação da Akuma no Mi de Vegapunk, né? Ele comeu aqui a Nomi, Nomi, Nomi. Fruta do cérebro que permite que ele absorva todo o conhecimento. Quando o Vegapunk apareceu a primeira vez com aquela cabeça gigante, eu imaginei que teria alguma relação com o que a gente viu nos piratas espaciais, né? Não é a primeira vez que aparece uma pessoa cabeçuda em One Piece. A gente teve em One o próprio Fukuro Kojo, que além de cabeçudo, tem as orelhas gigantes. Mas, lá na história de capa do Enel, a gente já tinha visto os piratas espaciais que, inclusive, a bandeira pirata deles era justamente uma cabeça ali, parecendo com a do Vegapunk, né? Então a gente não sabe até o presente momento se ele sempre teve essa cabeça e ela só foi aumentando graças a Nori, Nori no Mi, ou se ele tinha uma cabeça normal e ela cresceu por causa da Nori, Nori no Mi. Então essa é uma informação que a gente tem que aguardar, porque a primeira aparição do Vegapunk original, né, que a gente viu no passado, ele já tinha o cabeção de lâmpada. Que foi uma coisa que eu achei interessante, depois eu acho que até postei em muitas redes sociais, porque sempre coloquei esse conceito de que, ó, nossa, tive uma ideia, aparece uma lâmpada na cabeça. E no caso do Vegapunk, a cabeça dele era uma lâmpada. E eu brinquei com esse negócio de Vegalampa e tudo mais. E aqui nesse capítulo, a própria Bonnie fala, né, o que aconteceu com a sua cabeça? Ela costumava ser uma lâmpada gigante, então isso só confirma que realmente o conceito do Oda talvez seja isso, de trazer esse negócio de lâmpada, as ideias pra aquela cabeça dele. E o Vegapunk fala que ele cortou a sua cabeça. Simplesmente, ah, meu cérebro tava ficando muito grande, tava pesando, resolvi dividir ele e colocar em outro lugar aí, criei meus clones e agora todo mundo tem acesso. Interessante porque quando ele fala essa parte de criei os meus clones, o Luffy tá todo, tipo, tentando entender a situação. Ele fala, ah, então tio, quer dizer que agora cê é burro porque cê cortou seu cérebro e o Vegapunk... Cara, eu fico imaginando o Vegapunk e pensa assim, fala, nossa, eu tinha relações com o Monkey de Dragon, que é um cara inteligente, sagaz, esperto. Ah, e agora eu tenho que lidar com o filho dele, cara, mula, uma bicha, uma topeira, burro que nem a porta, olha só aqui. Ô, Dragon, onde foi que tu errou? E do outro lado nós temos o Chopper todo impressionado, feliz, porque, nossa, esse conceito de ter acesso à informação pro mundo inteiro, você poderia aprender medicina o tempo inteiro, não teria mais que ficar lendo livros. E essa nova geração, talvez você não saiba o que é você ter que ir a uma biblioteca, pegar uma barça e passar horas folheando pra encontrar uma informação. Hoje você joga na internet e você acha. Então é basicamente isso que o Vegapunk quer criar, ele quer mudar uma geração. Então eu achei bem interessante isso, o que me faz realmente sentir que eu sou da velha era, né, porque eu sou da época que tinha que pesquisar os livros. O Vegapunk já tá lá, lá pra frente. De qualquer modo, quando o Vegapunk falar, então vocês devem ter conhecido a menininha que era Vegapunk, ela é um dos meus clones, existem outros seis nessa ilha. A gente teve aqui, por isso que eu conheço a camiseta, porque foi a primeira referência a Naruto, né, desse capítulo. Que até eu ouvi falar, opa, então quer que você é um ninja, que é clone, né, fez os clones, ninja. Só que não foi só isso, tem alguns outros pontos que inclusive eu vou linkar isso com aquela cena final do Kuma sair correndo, que tem relação direta com o que o Vegapunk diz aqui. Porque ele diz, olha, eu bloqueio meu cérebro, essa mastela funciona como uma antena, e aí eu consigo me conectar com aquele cérebro, todos os outros seis Vegapunks, meus clones, se conectam uma vez por dia. Então, eu tava vendo, eu lembro quem foi que comentou que o cérebro nosso é dividido em sete partes, e a gente já tinha até citado, né, que o Vegapunk dividiu o seu cérebro e tal, só que aqui ele fez diferente. Ele tirou o seu cérebro, colocou lá, e linkou cada um dos clones a uma parte específica do seu cérebro, né. A gente tem aqui a informação de que a Atlas é a Violência, o Edson é o Pensador, Shaka é o bom, Lirit é a mal, o Pitágoras é o sábio e o Orc é o desejo. Então ele desmembrou os sentimentos do seu cérebro pra cada um dos seus clones, e cada um dos seus clones sincroniza uma vez por dia pra passar todas as experiências. Mais ou menos como funciona o Kaneguchi no Jutsu em Naruto, né, o Naruto se divide em clones, e depois quando esses clones se desfazem, toda a experiência que aquele clone viveu volta pro corpo principal de Naruto. A mesma coisa acontece aqui, né, só que ao invés de voltar pro corpo principal do Vegapunk, como ele arrancou o seu cérebro, volta para o cérebro. E aqui tem um ponto bem interessante, porque o Vegapunk quer permitir basicamente uma Wikipedia no seu cérebro, né, ele quer deixar as pessoas acessarem a informação e cada um poder editar à vontade, poder inserir informações. Até o Dibi falou, ué, mas isso aí seria meio ruim, né, porque a gente tem pessoas que são mal intencionadas, pessoas preconceituosas, isso aí, as pessoas poderiam usar essas informações aí pra criar algumas coisas não tão legais. E o Vegapunk tem tudo em nome da ciência, né, tudo em nome da ciência, não interessa, a ciência não vai evoluir se não for desse jeito, e de certo modo sim, compartilhar o conhecimento é a melhor forma de você evoluir. Além de compartilhar esse vídeo e deixar o like também é a melhor forma de você ajudar este canal, então se você tá assistindo até aqui, tá curtindo, deixa aí o seu like, se não é inscrito, seja muito bem-vindo, já aproveita aí e se inscreve, porque tem muita coisa interessante. E aqui tem um pouco de desejo do Sabre de Luz mata inseto, porque a Bonnie, ela vê tudo isso, né, o Vegapunk, ela tá nervosa com ele, ah, não sei o que, é tudo em nome da ciência, inclusive você transformou meu pai, não sei o que lá. Aí ela puxa o Sabre de Luz e vai pra cima dele, e quando o Vegapunk fala, ah, não pare com esse Sabre porque ele é defeituoso, ele atrai um monte de insetos, cara, não foi defeito, aquilo é a maravilha. A gente tem a raquetinha, que você pega a raquete pra matar a Pernilongo, imagina esse Sabre, tem um monte de Pernilongo aqui, vamos pô, tem Pernilongo pela cara. Você liga o Sabre, os Pernilongo é atraído pelo Sabre, você mata todos eles, pô, bicho, esse Sabre é a perfeição, mano. Queria, infelizmente, não vai acontecer. Mas é bem legal que ele fala da falha do Kaido, né, da falha da Akuma no Mi, que copiou do Kaido, que no caso é Akuma no Mi, do Momonosuke. Ele todo, ah, nossa, eu tentei criar, pesquisei por anos, né, foram anos pesquisando, muitos recursos gastos, eu finalmente fiz a Akuma no Mi, mas ela é uma falha. E o Tata falou, mas poxa, ele vira um dragão gigante igual Kaido, ele coste fogo igual Kaido, ele faz tudo igual Kaido, aí o Vegapunk só, beleza, beleza. Qual que é a cor dele? Alô, fiá, é rosa? Pronto, já era. O Vegapunk era extremamente perfeccionista, tudo tem que estar perfeitinho nos mínimos detalhes. E a gente viu isso pelo ser afim da Voa Hancock, que até os brincos da Voa Hancock eram extremamente iguais. Então ele é extremamente perfeccionista. E aí, cara, a gente vai pra parte que fala mais sobre o robô, que esse robozão que está lá, né, a questão de fonte de energia, como eu já tinha citado alguns vídeos atrás. E eu já começo a imaginar aqui que essa fonte de energia que eles usavam no passado pode estar diretamente relacionada com a história de capa do Enel. Porque a gente tinha os robozinhos lá e eles foram ativados graças à Akuma no Mi do Enel. Neste caso aqui, a gente não sabe se o Enel, se ele aparecesse com a Gorogoro no Mi, se ele seria capaz de ativar esse robozão. Se a fonte de energia desses robôs, a fonte de energia ilimitada, são de fato os usuários das Akumas no Mi. Então a gente viu que o Enel, na sua história de capa, com os Aios, conseguiu ativar os robozinhos que estavam adormecidos na Lua. Nesse caso aqui, seria interessante descobrir um pouco mais sobre isso, se o Enel poderia reativar esse robozão. Se a Akuma no Mi do Enel era a fonte de energia que o Megapunk tanto procura copiar. E o Megapunk explica que esse robozão, ele atacou o Maria Jo há 200 anos atrás, apesar de ser construído há 900 anos atrás. Só que ninguém sabe qual é a sua motivação, o que ele queria em Maria Joa. Bom, provavelmente ele queira destruir tudo, né? Porque se foi um robô construído no século perdido, Maria Joa tem envolvimento direto com o que aconteceu no século perdido. Provavelmente ele só queria se vingar, ele tinha aquela programação automática pra se vingar. Ou talvez, algum dos remanescentes, né? Algum dos antepassos foi passando geração em geração e algum dos remanescentes conseguiu ativar esse robozão. Mas eu acho mais a possibilidade dele ter ficado adormecido por 700 anos e quando acordou, ele acordou com a sua missão de atacar os seus inimigos. No caso, o pessoal que estava lá em Maria Joa. E o mais interessante é que realmente, é o que eu falei no capítulo passado, que o Shaka queria mostrar era o robozão. Mas eu achei que ele ia levar a galera até o robozão, só que não. Ele mostrou tudo através da televisão. E aí, o Megapunk tá tudo do tipo, nossa, realmente eu fiz uma coisa horrível pra Bonnie, mas eu preciso entregar algo pra esta criança. Tem algo que eu preciso entregar pra essa criança. Então a Bonnie tá ali desmaiada e o Megapunk quer entregar algo pra ela. Só que aí vem o ponto que eu já pensei, hum, agora a coisa fica interessante. Por que o Megapunk olha pro Luffy e fala, ô Luffy, eu sinto que o destino trouxe você até aqui. Você vai me levar pra longe, Jagged? Você pode me levar pra longe, Jagged? Cara, o Megapunk tá pedindo uma carona. Pra quê? Será que o Megapunk finalmente vai trazer um reencontro tão esperado entre Luffy e Dravan, só que dessa vez o Luffy vendo o Dragon de frente, não no show com a cara amassada? Vamos aí esperando. De qualquer modo, enquanto tá tendo essa conversa, a gente tem a CP0 tentando entrar pra entregar de volta o Seraphim do Kuma, né? Enquanto eles tão ali atacando, querendo entrar, o Seraphim do Kuma tá só observando as coisas. E aqui vem o ponto que eu falo que talvez tenha a conexão com o que o Vegapunk fez, né? Dos seus clones com o Punk Records. Por quê? Ele tá ali, o Kuma, né? O Seraphim do Kuma tá ali olhando todo. E lá longe do caramba, lá na ilha do Gamabaka, lá, né? No Nenengu Gamabaka. Agisteira, meu moiro. Agisteira, não é isso o nome? Nenengu moiro. Nossa, é tanta coisa que às vezes eu telefono, não. Mas enfim. E aí o Kuma que tava lá sendo recuperado, a galera tava tratando ele. Ele simplesmente levanta e começa a correr que ninguém sabe pra onde. Todo mundo tentando entender pra onde você tá indo. Até o Dragon falar, maluco, para. Para. Pode se quer rir, rapaz. Para. E aí o Kuma só vai. Sem falar nada. Por mais que ele tenha se tornado um robozão, por mais que pareça que ele não tenha mais emoção, existe a possibilidade de, na hora que o Vegapunk fez o clone dos Serafins, os Serafins ainda tenham uma conexão com a pessoa clonada. No caso, o Serafim do Kuma está passando todas as informações pro Kuma original. E por que que eu acredito isso? Porque até então o Kuma tava de boas. Ele não tava fazendo nada. Ele tava quieto na dele sendo recuperado. Só quando teve a fala do Rob Lutz que o Kuma original se moveu. Porque ele fala assim, relatos de que a Bonnie foi vista a caminho de Egghead. Ela continua fugindo da gente, só que ela não tem mais serventia. Se vocês encontrarem ela, podem eliminá-la. Só depois dessa fala que o Kuma começou a reagir. Então o instinto paterno falou muito mais alto. Eu tenho muito desejo de que, é que agora, assim, como ele tá meio que apagadão, ele não se lembra das coisas, talvez ele tenha esquecido que ele tem o poder, ele pode só se transportar pra lá rapidamente. Por isso que ele tá tentando correr, ele não lembra disso. Eu ia adorar se o Kuma aparecesse lá. Só que no estado que ele tá, não acho que tem condições, sabe, dele aparecer. Então seria mais interessante se o reencontro de Luffy e do Dragon não fosse o Luffy levando o Vegapunk até o Dragon e aí reencontrando o Dragon. Mas sim o Kuma mandando o Dragon e Ivankov lá pra Egghead pra salvarem a Bonnie. E consequentemente o Dragon reencontrando o Luffy e reencontrando o Vegapunk. E aí o Vegapunk indo pros revolucionários, podendo ali continuar suas pesquisas, fugindo do governo, porque o governo agora quer eliminar ele, né? Então ele não tinha razões pra se juntar com os revolucionários, porque os revolucionários eram pobres, mas agora ele está na mira do governo mundial. Então estar com os revolucionários é uma forma dele poder continuar as suas pesquisas. Enfim, tô bem ansioso pra ver o que vai acontecer nos próximos cabelos e eu quero muito ver esse reencontro do Luffy e do Dragon. Vai ser um tanto quanto interessante. Todo mundo, ah, o dado, ah, não sei o que lá. O Luffy, ah, tu que é meu pai? Oh, dá hora, hein? E o Sala, como é que ele tá? Vai ser muito nessa pegada. Enfim, esses são os meus comentários deste capítulo 1677. Se eu deixei de comentar alguma coisa, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. Comenta aqui o que você achou desse capítulo, quais são as suas hipóteses e se você tem alguma dúvida, fique à vontade. Os comentários são todos seus para a gente trocar uma ideia. Te vejo de breve, hein? Tchau, tchau.